Elton planejou uma tarde de domingo agradável, ao lado da mulher e da enteada. Mas a cena é esta, que representa o que a família viveu. Edler, benvenute de 41 anos, o ex-marido da mulher de Elton, iniciou uma perseguição. O empresário não aceita o fim da separação, que já dura quatro anos. E o vidro para tirar a satisfação, falou, deixa a gente paz, a gente quer paz, fica na sua, segue a sua vida, cara. Aí ele, não, eu quero minha filha, eu quero minha filha, é muito agressivo, né? Foram três ligações para o telefone 190 da Polícia Militar, que registraram o desespero da família. Pelo amor de Deus, tem um carro me seguindo aqui, o cara quer tirar ele, estou com criança no carro. Tá, você está aqui em qual cidade? Santos. Em qual endereço? Então, eu estou pela rua, o cara quer parar de qualquer jeito. Você está de carro ou você está perto? Estou de carro. Bateu no meu carro, bateu no meu carro. Alô, senhora. Polícia Militar, emergência? É, o cara está me seguindo aqui, por favor de Deus. Quem está te seguindo? No carro. Você está perto? É, socorro! Eu estava no telefone com a polícia, né? Já estava ligando várias vezes, acho que liguei umas três vezes. Aí ele parou do lado, abriu o vidro de novo, pegou, apontou a arma, disse que ia matar todo mundo no carro. Durante a perseguição, o empresário, bem nesse trecho, na contramão, ele bateu no carro das vítimas. Mas a mulher pensou rápido e se jogou do veículo junto com a filha. Ela correu com a criança para se distanciar do ex-marido que estava com uma arma em punho. Tentei segurar o carro, na última batida final, ele me prensou, começou a bater. O carro em movimento, as duas foram arremessadas do carro, né? E ela pegou a filha e saiu correndo, gritando socorro. Nesta imagem, Edler mostra tranquilidade diante de tudo o que provocou. No carro dele, a polícia prendeu drogas, uma pistola e munição. Elton conta que o empresário era agressivo com a ex-mulher. Relata ainda que a filha de seis anos do casal já não queria mais ver o pai. Agora ela é inocente, né? Está entendendo as coisas. Eu quero ver quando ela crescer. Meu pai tentou me matar. O crime aconteceu em Santos, litoral paulista. Edler foi preso e a namorada pagou fiança de dois mil reais. As vítimas, mãe e filha, tiveram ferimentos leves e estão bem. Acho que a juíza tinha que ver esse caso inteiro para poder deixar, manter ele na cadeia. Porque aqui na rua ele vai fazer um estrago. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher e está em segredo de justiça. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e drogas para uso pessoal, sem autorização. A gente está pensando até em mudar de cidade. Aquele dia não vai sair nunca da memória de vocês. Ficou traumatizado. Não, ficou pela história. Aquele dia não vai sair nunca da memória de vocês.